A igreja cristã estava enfrentando os seus dias mais sombrios, desde Nero, passando por Despasiano, Domiciano. Os cristãos estavam sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. É nesse contexto que João tem uma visão no livro de Apocalipse, recebendo uma ordem, e sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. É muito importante você saber que não importa as lutas e as dores que virão no futuro, o nosso Deus continua no trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele governa absoluto sobre o universo, sobre as nações, sobre a sua vida.